Canal Chakra Justo, vamos lá, mais um vídeo pra você aqui no nosso canal e hoje eu vou estar mostrando pra você aqui um modelo de portão aí de garagem, feito com folha de zinco um portão mais simples, mais barato, pra você estar utilizando como modelo olha só, um portão bem baratinho, feito aí com aquelas folhas de zinco e também provavelmente com madeira na parte de trás o pessoal apenas pregou essa folha de zinco aí pra estar fazendo pra estar tampando aí a área do portão caso você tenha interesse em estar fazendo o portão aí de forma mais barata hoje atendendo a pedidos aqui dos inscritos no canal Chakra Justo o pessoal pediu pra me estar mostrando um portão aí barato, mais econômico aí e que funcione perfeitamente como um portão mais sofisticado então mostrando pra você aqui um feito com folha de zinco um portão bem mais barato pra você estar vendo com a gente logo aqui do lado, tem o mais profissional, feito aí com lambrio e aqui, esse aqui feito com folha de zinco pra você estar acompanhando com a gente sempre que possível a gente vai atendendo o pessoal e que pede pra gente estar mostrando os portões pedido pra gente estar postando algum vídeo aí pra estar servindo como modelo em algum momento aí então hoje o pedido foi referente a um portão feito com folha de zinco um portão provavelmente aí com 3 metros e meio de largura por 2 metros de altura se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva aí no canal pra você sempre estar recebendo os novos vídeos que a gente sempre faz aqui no canal Chakra Justo se puder compartilhar o vídeo aí nas redes sociais, dá uma força básica pra gente aí, tá certo? pra nos estar incentivando a postar mais vídeos hoje então mostrando aqui um portão simples e barato de garagem, feito aí com folha de zinco pra você estar acompanhando em breve vou postar mais vídeo aqui no canal Chakra Justo pra você estar acompanhando com a gente aqui, tá legal? obrigado pela atenção, por você ter acompanhado a mais este vídeo e até o próximo!